Central de Flagrantes em Teresina, aqui uma viatura do 5º Batalhão, dentro dessa viatura tem um homem que tentou matar um cidadão, esse cidadão aqui que estava num aniversário, comemorando o aniversário, de repente você foi... Me recolhendo pra casa. Você foi pra casa, aí esse cidadão aqui que está nessa viatura... Estava acompanhado de um amigo dele, que no momento me pediu dois reais, que eu não tinha. Aí ele, você se recusou a dar esses dois reais e ele ameaçou o senhor de morte, foi isso? Não é que eu me recusei, é porque eu não tinha mesmo, tá entendendo? Aí no momento, se recolher, eu pego uma arma e veio em cima de mim e me efetuou quatro tiros. Ele pegou uma arma, efetuou quatro disparos, por sorte não atingiram o senhor. Graças a Deus, é porque eu saí correndo, abandonei minha casa. Aí você acionou os policiais? Exatamente. Qual o nome do senhor? Dácio. Você já conhecia esse rapaz? Nunca nem tinha visto. Nunca tinha visto? Nunca nem tinha visto. Bom, então está aqui um cidadão que acionou os policiais, estou aqui com o sargento Senna. Sargento, é uma ocorrência policial onde os policiais do 5º imediatamente atenderam a essa ocorrência e conseguiram capturar o elemento, não foi isso, sargento? Positivo. Nós estávamos em Ronda e quando fomos acionados pelo Copom, que na cidade leste estava havendo vários disparos de armas de fogo. Nós nos deslocamos rapidamente com quatro viaturas. Chegando no local lá, você sabe que a população não comunica com o fato lá, que eles ficam com medo de represália por parte deles. E nós chegando no local, a gente começou a colher umas informações até que nós saímos no Quinquim, né, que ele estava com outro amigo dele aí da Santa Bárbara, conhecido como Raimundo. E efetuou uns quatro disparos aí no Dácio aí, mas aí nós tivemos êxito, né, conseguimos botar a mão nele aí, pegamos ele com a arma aqui vazia. É um, envolve 38 Rossi, né, numeração raspada, como você está vendo aí. E eles são assim, eles atiram mesmo, pediu um dinheiro aí para comprar droga, o cidadão não dá e eles vão contra as pessoas aí. É, e nessa ocorrência nós tivemos êxito, né, nós estamos com ele aí dentro da viatura, é ex-presidiário, saiu agora, mas já consegue arma, como você está vendo aí. E a polícia está aqui é para isso, para tirar esses elementos aí de circulação. São três crimes, né, sargento? É poste ilegal de arma, a numeração raspada também já é um outro crime e a tentativa de homicídio, né? Positivo, contra o Dácio aí, aí você vê aqui, né, numeração raspada, isso aqui complica mais a situação dele. E nós colocamos a mão nele aí e está aí, para fazer o procedimento junto à central de flagrante. Nossa equipe aqui, estamos aqui atentos no quinto batalhão e agora há pouco, daqui a pouco nós vamos voltar para lá, porque, segundo a vítima aí, ele fala que tinha mais uns quatro elementos, que inclusive é esse tal de Raimundo, né, que andava com o vulgo Quinquim aí, que é o Jonas, que é conhecido da polícia. E a gente vai retornar lá para ver se tenta colocar a mão nos outros lá, que ele, a vítima falou que tem vários elementos lá, que estavam com ele também bebendo, a gente vai fazer essa ronda lá, nosso serviço é esse, nós estamos na luta aí, ok? Ok, então, tá ok, vamos tentar falar com ele aqui, os policiais, os policiais vão abrir aqui. Aqui é o Quinquim. Quinquim, por que você tentou matar o rapaz? Eu nunca matei ninguém, nunca... E por que você estava com essa arma e efetou disparos contra ele? A arma era minha, não. Era da cabeça? Não era sua, não. E de quem era, Quinquim? Eu vou sair, não posso nem falar, não é senhor? Pode falar aqui, Quinquim, de quem era essa arma? Minha, não. Não é sua, não? Foi pego com o senhor, não? Meu advogado chega e eu falo na frente dele. Hã? Mas por que você tentou matar o rapaz aqui? Não, direito de falar na frente da minha advogada, não. Você não quer falar nada, não? Não quer nem se defender das acusações? Tem um sinal na frente do meu advogado, eu falo. Só na frente do advogado? Bom, então tá aqui o Quinquim. Você recusa a falar alguma... Mentira. Se recusa a falar a respeito, mas o importante é que os policiais pegaram a arma de fogo, em poder dele, a arma onde ele efetou disparos contra uma vítima na zona leste da capital, a vítima que está aqui, para prestar esclarecimentos para o delegado, para que sejam feitos procedimentos legais.